Nosso destino são traçados Um dia eu vou olhar pro lado E você vai estar perto de mim Não tem como dar errado A sorte está do nosso lado E nós já chegamos até aqui Nós cruzaremos esse mundo Com destino ou sem rumo Iremos de Tóquio a Berlim Em perfeita sincronia Espalharemos alegria Em todos os lugares aonde ir Tudo é uma questão de tempo Vontade do pensamento Nós só precisamos prosseguir Veja como são as coisas Nós somos a nossa escolha Somos nosso modo de agir Não tenha medo ou receio Eu sempre vou estar por perto Você vai estar perto de mim De Monet a Buremax Nós estaremos em paz Apreciando a vista do jardim E quando eu estiver com insônia Lendo algum livro na cama Você vai estar perto de mim Uma parte sua e outra minha Crescerá em sua barriga Celebrando a vida e o existir E quando a gente olhar pra trás Com vontade de quero mais Nós continuaremos a seguir Teremos orgulho da nossa história De toda a nossa trajetória De tudo que nos trouxe até aqui Por isso não fique inibida Grite e comece uma briga Nem tudo é perfeito É bem assim Posso assistir nos são traçados Esse dia eu vou olhar pro lado E você vai estar perto de mim E você vai estar perto de mim